E se eu te contar que aquele humilde time da Arena de Condá iria chegar no topo da América, você iria acreditar? E se eu te contar que até um tempo atrás eles estavam na Série D, sem sequer imaginar que o dia D estaria para chegar? E o que seria a partida da vida da Chapecoense, acabou sendo a partida da vida dos seus mais bravos heróis. Fica para nós uma linda lição, de garra, organização, amor e superação, de que futebol tem que ser feito assim, com alegria e união. Nossos guerreiros alçaram voos altos, impulsionados por sua torcida fiel. Se não conseguiram a estrela na camisa, seguramente viraram estrelas no céu. Jogadores, comissão, jornalistas, pais de família, filhos, seres humanos exemplares. Que a força da Chape esteja hoje com todos seus amigos e familiares. Ficará na lembrança a alegria daquele time que do Brasil virou xodó. Somos hoje todos torcedores de um time só. Peço silêncio de um minuto, pois o mundo está de luto, em homenagem aos heróis de Chapecó. Amém. Amém.